A noite clara vindo fita e seda A labareda alta ouro e flor O violino, palmas, lua cheia A saia, renda, lenço, incenso, arco Roda morena em torno da fogueira A vida inteira gira em prata e cor Rosa cigana vira, volta e meia Mas a espreita observa o amor E o rapaz de olhos fofo e desejo Tomou cigana rosa pela mão De dança em dança foi seu corpo em brasa Queimou pra sempre o seu coração Alvorada, já é hora de ir embora a outro chão Sou da estrada Quando a lenda reza a tradição Sem morada Essa vida é despedida, vira ação Caminhada Rumo ao nada, rumo à imensidão Chora essa terra, sorte da cigana Que deixa o sonho, deixa o seu amor Desmancha a tenda, segue a caravana No mundo afora, sangra, rosa, flor Ó Santa Sara, que venceste os mares Ó Santa Sara, que venceste a dor Me guia, me guia Sara, não me desampares Me ensina como que se vence o amor Alvorada Já é hora de ir embora a outro chão Sou da estrada Com a lenda reza a tradição Sem morada Essa vida é despedida, vira ação Caminhada Com a malnada Com a imensidão 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 Com a imensidão